Na sua tela, essa é a final do Mirim Felipe Ocano contra Vinícius Recchi. 1-0 já, 2-0 para Felipe Ocano, ele que veio disputando as fases classificatórias de grupos, quarta de finais, a gente mostrou a grande semifinal dele aqui, e agora vamos com a grande final na sua tela, Felipe Ocano já marcando 3 pontos ali na carteira. Vem no começo de jogo muito bom, Felipe Ocano está com 4-0, 4 pontos assim, de abertura logo no 7, vem liderando a prova. Na devolução, Vinícius Recchi abre ali o seu primeiro ponto na partida. 4-2, categoria Mirim na sua tela, Felipe Ocano já disputando essa final. Ele contra o Vinícius Recchi. E você vai acompanhando aí essa final, 5-2, para Felipe Ocano. Uma final tem um peso, né, Lincoln? É complicado o atleta não chegar na final e não sentir o peso de uma final, ainda mais para representar a seleção brasileira. Com certeza. A gente repara aí nesses primeiros pontos do início, um clima de tensão no ar, pequenos erros que nem esse que agora aconteceu do Felipe. Erros, um erro. Um ataque fácil, né, não era difícil, não forçado. O Vinícius, ele tem um estilo interessante, né, é o que nós chamamos aqui no Brasil de classineta, tá certo? É um estilo caneta com a borracha atrás, joga com velocidade perto da mesa. É um jeito de jogar, uma proposta ofensiva, mas diferente do que a gente costuma ver hoje na maioria, né, que joga no estilo clássico. Vamos ver, é uma promessa de jogo bastante equilibrada, bastante emocionante. Realmente, Felipe Ocano começou o jogo com 4-0, Vinícius Rec conseguiu igualar e agora 6-6. 12 pontos, 6 pontos para cada um na sua carteira. Felipe Ocano, Vinícius Rec, final do masculino, logo aqui na nossa seletiva nacional olímpica. Na sua tela, os dois melhores do dia, os dois melhores do mirim, Felipe Ocano, Vinícius Rec. Ponto ali, 7-6. Felipe Ocano vem liderando esse primeiro set. 7 pontos para ele, 6 para Vinícius. Uma final sempre equilibrada, né, Lincoln? 7-7, mas o Vinícius conseguiu recuperar muito bem, que o Felipe começou com 4 pontos de vantagem. Um jogo muito agressivo e ponto do Vinícius. Sim, principalmente o começo, o começo não tem muito significado. Muitas vezes é um momento de estudo, às vezes o jogador que começa atrás, ele encontra o melhor ritmo durante o set. Então, ainda mais, como eu falei, a categoria mirim, ela tem bastante variação. Os jogatletas oscilam muito em momentos, momentos em que um domina, momentos em que o outro domina. A gente viu na semifinal do Felipe, quando ele estava na frente, parecia que estava caminhando para vencer o jogo. Aí, de repente, o Gustavo voltou, foi para o 10x10. Aí, o Felipe conseguiu fechar, mas num 15x13, um set bem equilibrado. A partida anterior, entre o Vicenzo e o Gustavo Gershman, também o Vicenzo à frente o tempo todo no placar, mas o Gustavo mais experiente voltou. Conseguiu se aproveitar das oscilações que o Vicenzo demonstrava. Vamos ver, 9x9, já 18 pontos disputados, 9 para cada um, sacando o Felipe Ocano. E já abriu ali, mete ponte para o Felipe Ocano, podendo fechar o primeiro set e já sair na frente dessa disputa da final. Um jogo agressivo, fechando aí, 11x9. O Felipe Ocano já tem o primeiro set na conta, Lincoln. Dois pontos no final que o Felipe fez, utilizando o mesmo recurso das partidas anteriores, que é essa bolinha de efeito. Essa bolinha de efeito com bastante curva, ela tem feito bastante estrago aqui na seletiva sobre os adversários. Vocês vão acompanhando todos os detalhes técnicos e apontamentos do grande Lincoln, aqui com a gente na transmissão. Lembrando, você está assistindo a final do Mirim na sua tela. Felipe Ocano já venceu o primeiro set com 10, com 11,9. Vinícius Reck vai agora em busca de igualar e vencer também esse segundo set. Retornando ao centro da mesa. Segundo set, 0x0, Felipe Ocano sacando. Dessa vez, quem abriu o placar foi Vinícius Reck. Uma boa disputa de pontos. Felipe iguala ali o placar, 1x1. No final assim, Lincoln, o atleta segue o mesmo padrão que ele veio no começo do campeonato? Ou ele tem que ser um pouco mais seguro ou não? Depende muito do jogo, de como é a estratégia em relação ao adversário. Mas em geral, os jogadores precisam manter. Acho que a manutenção do que ele vem fazendo durante a partida significa imposição do seu estilo de jogo. Isso aí é uma regra, praticamente, para todos. É difícil você fugir muito do seu conceito de tênis de mesa de um adversário para outro. Mas existem as questões táticas, as questões de adaptação que cada um tem que conseguir fazer. Como eu expliquei, o Felipe, o Felipe com seus ataques de direita, de forehand, ele consegue vencer essa principal arma. Então, independentemente do adversário que ele enfrenta, ele precisa conseguir utilizar essas armas. Estão acompanhando a final da seletiva olímpica. Aqui no canal da CBTM, Felipe Ocano contra Vinícius. 4x4. Vinícius, eu acho que ele precisa buscar um jogo mais aberto, começar com saque comprido, buscar velocidade. Como eu falei para você, a principal bola do Felipe tem sido esse ataque com topspin de direita. E o Vinícius está utilizando muita cozinhada. E isso favorece a aplicação desse golpe por parte do Felipe. Então, um jogo mais rápido, um jogo mais plano, seria mais interessante, talvez, para o Vinícius nessa partida. Você falou, ele já mandou uma bola ali no fundo, com muita velocidade. Ponto, 5x5. Vocês estão acompanhando a final do Mirim. O público todo aqui, que está em frente aqui, os técnicos e os atletas que estavam competindo estão aqui, assistindo essa final. Final dos atletas da categoria Mirim masculino. Primeira vaga sendo disputada aqui, na final do dia de hoje, às 5 horas e 49 minutos. Felipe Ocano, Vinícius, na sua tela. 6x6, sacando Felipe Ocano. 6x7 no placar, Vinícius Ocano com a bola. 6x7 no placar, Vinícius OcanoBiz Ocano Apигola. Momento instável para o Felipe. Perdeu dois ataques de direita. едoutor Nacionais, relativamente tranquilos. Terceiro ataque de For Como eu falei Eles alternam bastante os momentos De altos e baixos Sim, que nem você comentou A gente vê que no infantil Nas categorias mais de idade Os atletas já são mais constantes Exatamente 7-9 Felipe Ocano com a bola 7 pontos 9 para o Vinicius Vem sacando o Felipe Ocano Vamos Vamos Vai Parece que o jogo virou nove iguais, nove para cada lado. Será que Felipe Ocano fecha mais um sete ou Lincoln? Voltou a acertar essa primeira bola, esse primeiro ataque. É basicamente o que tem acontecido no jogo, todos os pontos começando da mesma forma. A diferença é que teve um momento que o Felipe errou. Agora ele falhou na sequência do segundo drive. E fecha o segundo set, Vinícius, onze, nove. Tudo igual, um sete para Vinícius, um sete para Felipe Ocano. Bem jogado o final, esses dois últimos pontos do Vinícius. Esse último finalizando, deslocando Felipe e finalizando com o fora. Volto a assistir, que acho que talvez um jogo mais rápido, um jogo mais plano, liso, seria mais interessante para o atleta de Rio do Oeste. Primeiro set, o Vinícius venceu com onze, nove. Agora o Felipe venceu com onze, nove. Agora o Vinícius devolve esse onze, nove. Exatamente. Em relação ao Felipe, o que é importante é a constância. Ele tem uma estratégia de jogo bem definida. Faltou a ele, em um determinado momento, acertar. Ele falhou os seus primeiros ataques em três pontos seguidos. E também a sequência, quando ele dá o primeiro, é muito importante ele se preparar e continuar fazendo o segundo drive, o segundo ataque de fora. Para manter a agressividade e manter a iniciativa do ponto. Vamos voltando aí, terceiro set na sua tela. Um a um. Felipe venceu o primeiro com onze, nove. Vinícius devolveu esse onze, nove no segundo. Vamos agora para o terceiro set. Primeiro ponto na casa dos Vinícius. Um zero. Dois zero para Vinícius. Vinícius já abriu o placar, dois pontos. Setes um a um. Vinícius reto. Na liderança, dois pontos, sacando Felipe Ocano. Vamos! Um, dois. Vai! Vai! Quatro pontos disputados, dois para cada um. Menelipe e Vinícius empatados, agora dois, dois no placar. Um, sete para cada. Onze, nove o primeiro para o Vinícius. Nove, onze em segundo. Vem sendo ali empatados. Santos no set, agora na pontuação. Dois, dois. 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 E uma disputa franca de pós. O Vinícius faz mais um ponto. Sim, exatamente. É um jeito de disputa que acho que é interessante para o Vinícius. Para ele fugir desse jogo de efeitinho do Felipe. Isso é uma boa disputa, uma boa oportunidade. Uma boa bola. O que dá para perceber também é que o Vinícius, ele, às vezes que ele alonga o saco, o Felipe, ele cozinha, ao invés de ele partir para uma recepção tradicional, com velocidade, ele tenta segurar a bola, cozinhar e trazer o começo do ponto para o jeito que é melhor para ele usar a bola de efeito também. Então, tem um pouquinho da estratégia também do Felipe nessa recepção. Nos últimos pontos também, o que vem acontecendo, o Vinícius está defendendo, está conseguindo defender o primeiro ataque do Felipe. Parece que ele está se acostumando com essa bola também. Então, vai dar uma outra cara para a partida isso aí. Empata com quatro iguais, oito pontos disputados, quatro pontos para cada. Como você falou, né, o Lincoln. Quando o jogo vai para a velocidade, o Vinícius leva a melhor. Agora, quando cozinha, o Felipe consegue pôr os efeitos dele e fazer mais pontos. Mas o Felipe agora, esses dois últimos ataques dele foram diferentes. Ele atacou para frente, acelerou um pouco o jogo, surpreendeu o Vinícius. Cinco iguais. É, de novo o Felipe abriu a primeira bola com efeito e o Vinícius defendeu. Ele realmente parece que está se adaptando melhor a esse tipo de ataque agora. E agora tivemos uma disputa franca, Felipe Ocano fazendo 6-5. 7-5. Parece que a velocidade só agora não está funcionando para poder bater o Felipe, hein, o Lincoln. Sim, a disputa está boa. O Felipe equilibrou bem a troca de bola. Bela bola agora, um bom ponto. O Vinícius surpreendeu com um saque corrido no meio. O Felipe só passou e o Vinícius aproveitou para deslocar. Uma boba construção de ponto. Igual do jogo, 7-7 bem disputado. 14 pontos já disputados, 7 para cada um. Felipe Ocano vem sacando agora em busca de aumentar mais um pontinho ali na sua contagem total. Vamos! Vamos! Fortinho, fortinho. Uma boa bola, como eu tinha mencionado. Importante o Felipe muitas vezes encaixar o segundo ataque em seguida, né. Foi o que aconteceu. Um bom segundo ataque. Consegue abrir dois pontos de vantagem agora, Lincoln. Momento importante. Abrir essa vantagem nessa hora do jogo é bem importante. Match point para o Felipe Ocano, 10-7. Tem a chance de vencer esse set e fazer 2-1. 10-8 recupera esse ponto. Lá está o Vinícius. Vamos! 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 11-8 fecha o terceiro set. 2-1 na sua contagem geral. E o engraçado em Lincoln, o estádio inteiro ficou parado para ouvir os dois disputando. A gente conseguiu escutar ninguém fazendo barulho nenhum. Essa final sendo acompanhada por todos aqui, nessa seletiva olímpica. Tem muita tensão no ar. Muito nervosismo. Mas esse set e o Felipe foi um pouco melhor realmente. Como eu te falei, o Vinícius acostumou com o primeiro ataque do Felipe. Ele estava conseguindo defender. Mas, por outro lado, o Felipe disputou muito bem. E conseguiu uma vantagem importante de dois pontos no momento importante do jogo. Atacando para frente e colocando pressão sobre o Vinícius. Já estamos aí em 21 minutos de partida. Felipe Ocano, 2-7 a 1. Primeiro set encerrou ali com 11-9 para o Felipe. 11-9 para o Vinícius no segundo set. Agora 11-7 para o Felipe Ocano. Jogo! O hábito convoca a presença dos atletas. Vamos agora com o quarto set. Felipe Ocano sacando. Em busca de vencer esse primeiro dia. Sair como campeão. E já a vaga garantida na seleção olímpica. 1-9 para o Vinícius. Já grava o primeiro ponto no placar. Vinícius 1 a 0. E olha que ponto. Jogou em cima do Felipe. O Felipe não esperava essa bola. Acabou não conseguindo devolver. 2-0 para o Vinícius. 2-0 para o Vinícius. 2-0 para o Vinícius. 2-0 para o Vinícius. 3-0. Já abre uma certa vantagem no começo. Vinícius vai em busca do prejuízo. Em busca de vencer esse set para conseguir arrastar o jogo para o quinto set. Caso contrário, o Felipe Ocano já sai como campeão da seletiva hoje na categoria mirim. 4 pontos, Lincoln. Um bom começo do set com o Vinícius. Está botando muita pressão. Comemorando mais sorte, gritando. Ele sabe que é tudo ou nada também. Então, está indo para cima. Tentando pressionar o Felipe. Ele não quer arrastar para amanhã. Não quer ter que voltar aqui e fazer todo esse caminho de novo em busca da seleção. Está tentando aí fechar esse set para poder levar para o quinto set. Exatamente. 5-1 na tela. Felipe Ocano, 1. Vinícius, 5 pontos na carteira. 5-2. E a gente vai ouvindo o técnico dele falar ali. Ponto por ponto, Felipe. A vitória vai sendo construída ponto por ponto. A gente vai observando que o Felipe consegue reverter várias placares que a gente pode pensar para pôr. Não, aí acabou, né, Lincoln? Exatamente. A ideia é como ele está atrás do placar. Existe uma ansiedade em relação a fechar. Afinal de contas, falta um set para ele conseguir. E aí começa a aparecer ansiedade. E é muito pertinente esse tipo de instrução. Às vezes parece uma coisa muito básica. Ponto por ponto. Mas, na verdade, são as palavras que muitas vezes o jogador precisa ouvir. Para ter calma, para ter a resiliência de jogar cada bola. Mais um ponto para o Felipe. 4-6. 10 pontos disputados. 6 para o Vinícius. 4 para o Felipe. Sacando o Vinícius. 7-4. Vinícius na frente. Felipe trocando 4 pontos até o momento. 7-4. 7-4. 7-4. E disputa. Na velocidade, o Vinícius vai galgando mais um ponto. 8-4. 4 pontos à frente de Felipe Ocano. 9-4, Lincoln. Parece que está ficando difícil para o Felipe ao classar essa diferença. 9-5 vai em busca de fechar o jogo. Felipe vai tentando tirar a diferença. 4 pontos agora. 4 pontos agora. O Vinícius tem 4 pontos à frente de Felipe Ocano. match point na tela. 10-5 para o Felipe para o Vinícius. O Felipe não pode errar agora se quiser fechar essa partida. E a partida vai para o quinto e derradeiro sete. Lincoln. O Vinícius veio com tudo. Ele jogando tudo ou nada para pressionar o Felipe. Melhorou bastante a qualidade das suas bolas. Mesmo quando ele cozinhava, ele não estava colocando sempre no mesmo lugar. Que nem fechou agora com uma cozinhada curta na direita. Às vezes mais espetado, com mais efeito ao fundo. Incomodou bastante o Felipe. Ele conseguiu gerar um incômodo sobre o Felipe que não vinha acontecendo nos sets anteriores. O Felipe, por outro lado, talvez tenha tido um pouco essa questão da ansiedade. Mais um sete estava perto de vencer. Agora o quinto, é muito importante os primeiros pontos. Como eles iniciam, como que vai se desenhar as estratégias de cada um. Observando aí, os técnicos conversando sobre atletas. E o árbitro já chama os atletas para o jogo. Felipe Ocano, 2 sets a 0. 2 sets. Vinícius, 2 sets também. Parciais de 11-9 para o Felipe no primeiro set. 11-9 para o Vinícius no segundo. 11-7 para o Felipe. E agora 11-5 para o Vinícius. Tudo igual, 2 a 2. O Felipe já ali rangaria o primeiro ponto. Uma jogada aqui. Bateu na rede, resvalou na mesa. 2-0 para o Felipe Ocano. E olha lá no cantinho da mesa. Essa é quase que indefensável. Hein, Lincoln? Bateu ali, não tem nem como o que fazer. Pois é, pegou na casquinha. Foi um lance de sorte. Um ponto importante. Olha como é que é o tênis de mesa. E iria ficar 3 a 0 para o Felipe. E aí a bola tocou na casquinha. E agora o Vinícius fez bem uma bola curta na direita do Felipe. E aí já igualou para a Kársia. 5 pontos disputados. 3 para o Vinícius, 2 para o Felipe Ocano. Sacando o Vinícius. Na estratégia de cruziar um galo, mais um ponto. 3 para o Vinícius, 2. 3 a 3. 6 pontos já disputados. 3 na conta do Felipe. 3 na conta do Vinícius. 3 para o Vinícius. Explorando bolas rápidas, Vinícius faz 4 a 3. Vinícius com um pouco mais de confiança do que o Felipe nesse momento do jogo. Mais firme. O tempo técnico foi importante. Bem pedido ali pelo Felipe. Ou pelo seu técnico. E agora é aguardar. Vamos ver como eles voltam. Do pedido de tempo. E agora é aguardar. Vamos ver como eles voltam. Do pedido de tempo. Retornando 4 para o Vinícius. 2, 3 para o Felipe Ocano. Estava parecendo o comecinho de aquecimento. Sem o Lincoln. É, exatamente. Aquela troca de cozinhadas. Please, né. Primeiro que a gente não tenha público Os atletas que estão presentes Já dão uma certa pressão A cada ponto aqui, a gente vai ouvindo A torcida, o pessoal junto com o Vinícius O pessoal junto com o Felipe também 5-4 Olha que ponto A casquinha veio de um lado e voltou para o outro Um belo ponto, bem disputado O Felipe levou sorte Na última bola Acabou tocando a casquinha Vamos ver como o Vinícius Vai reagir depois desse ponto Mas foi um belo ponto Uma boa disputa Bem nervosa, por sinal No jeito que o Felipe gosta Mais um ponto na conta 6-6 É o momento que os dois estão com medo de errar Estão jogando com bastante Tensão, estão trocando bola Eles estão ali segurando Tipo assim, vai você, não vai eu Não vai você Exatamente Ninguém ataca, pouca iniciativa Acaba errando Uma bola que aparentemente parecia fácil Ponto Para o Vinícius Bela bola do Vinícius Ao contrário do ponto anterior Os dois foram para a troca franca agora Um belo ponto É, parece que o Vinícius aprendeu o jogo do Felipe Ocano E agora não caiu E fez mais um ponto Dois de diferença Oito-seis É, uma vantagem Importante no placar Agora nesse momento do set É um momento decisivo Dois pontos assim É importante 9-6 Pressão bate um pouco agora, Lincoln? Demais Já estava batendo desde antes Já estava batendo desde antes Vamos ver O Felipe precisa se reestruturar Voltar para o jogo Trabalhar ponto por ponto Bem jogado esse aqui Esse primeiro ponto Tirou vantagem Muito bem de novo, Felipe Houve uma disputa ali Para saber se a bola acabou resvalando na mesa 9-8 9 para o Vinícius 8 para o Felipe Tempo técnico solicitado pelo técnico do Vinícius Agora qualquer coisa dita ali Vai fazer total diferença, né, Lincoln? É, às vezes Ou às vezes Nem falar nada Às vezes é manter só a estratégia É simplesmente acalmar o jogador Vou fazer voltar a concentração Tinha que ter pedido realmente Tinha vantagem no placar O Felipe recuperou 2 pontos Mas com total mérito dele Como eu falei Ele precisava se acalmar Se reestruturar Voltou Fez 2 pontos atacando Eu acho que ele precisa manter No caso do Felipe Manter essa estratégia Quanto mais trocas de cozinhadas Eles fazem É mais difícil de abrir depois Conseguir abrir Um primeiro ataque E aí Começa a virar uma loteria É uma troca de bola É quem acertar mais Né? Árbitro chama ali Para o centro da mesa Retornando o Felipe Ocano Vinícius Vinícius na liderança 9-8 Sacando Vinícius É um jogo que está bem aberto agora Bem definido Nessa situação Felipe atrás com 8 Vinícius com 10 O que você indicaria ele fazer? Ah Ele tem que fazer O que mais deu certo Para ele no jogo Que foi o ataque Entendeu? Agora por exemplo Ele voltou a passar bola Voltou a cozinhar É Tudo bem O Vinícius deu um pouco de sorte Que a bola tocou na fita Né? Mas Sim Jogo emocionante 10-9 De novo Felipe tomando a iniciativa Né? Abrindo o ponto Acho que sim É o caminho para ele Confia Confia 11-9 Vence a partida Vinícius Felipe Ocano Finaliza ali Como o segundo melhor do dia E aquela coisa Lincoln Garantido na seleção olímpica Na seleção nacional Vinícius vence aí O mirim masculino E aí